Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte, olhem aqui nos meus olhos azuis, que loucura. Hoje é o grande dia, galera, por isso que eu tô olhando pra cima, porque eu estou super esperançoso e ansioso, tá? E eu acho que vocês já imaginam porquê, né? Galera, hoje é o dia que finalmente a gente vai conseguir fazer a primeira evolução e vai ser a desse Dodo Rex aqui. Deixa eu ver se ele tá pronto. Porque se ele não estiver pronto, ferrou, né, velho? Ah, velho, você tá brincando comigo. Vai dois Guardian Element pra evoluir você? Pô, velho, que sacanagem. E você? Dois também? Eu jurava que era só um. É meio cara a parada, galera. Como assim, mano? E tipo, eu tenho três, se eu não me engano. Guardian Element, eu tenho três. Que sacanagem, galera. Poxa. Ó, tá. Na verdade, não vai ser tão difícil assim, galera, porque o que falta pra nós é Stego Bone, que é o osso de Stego, e Mantis e Dragon, que é tranquilo de achar. Beleza? O mais difícil agora era a Gerbô, mas a gente achou duas, então está tranquilo, está muito favorável, beleza? Mas é isso, gente. Chega de blá, 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 blá. Deixa eu ver se ele já pode evoluir. Sim, ele pode evoluir. E o meu medo agora é apenas um, velho. Apenas um. Será que vai demorar isso? Não sei, hein? Eu vou levar dois. Guardian Element. Eu vou levar esse maluco aqui pra uma área específica. E antes que vocês me perguntem por que eu estou fazendo isso com o Dodo Rex, galera. Eu acho que eu nem preciso responder isso, né, gente? Porque simplesmente ele é o mais forte de todos, né? Simples assim. Meu Deus. Meu Deus, galera. Eu vou descer dele porque eu quero estar aí embaixo pra ver. Só vai, hein? Bom, vocês lembram muito bem dele, né, gente? Olha aí. Esse era o Dodo Rex antigo. Ele veio no level meio baixo pra gente, mas... Ok. É, demora um pouquinho, não muito. Que ansiedade! Ele vai evoluir, galera. E eu não sei quantas vezes que ele pode evoluir. Eu sei que é mais do que uma. Imagino eu. Acho que umas três. Tô chutando, tá, gente? Realmente não sei. Bem, ora bem, ora bem, ora bem. Vamos lá, Dodo. Mano, me mostra do que você vai ser capaz. Porque eu quero ver uma transformação aqui. E, galera, já deixa o seu like aí. Tamo junto. Eita, galera. Olha isso aí. Olha isso aí. Gente. Gente, eu achei que o negócio não ia acontecer nada. Por isso que eu fiquei quieto. Meu Deus do céu, Dodo. Por favor, voe agora. Seria a época se ele voasse. Tô zoando, tá, gente? Vai, meu filho! Volta muito forte. Volta muito forte. Por favor. Caraca, gente. Que ansiedade. Estou muito ansioso. Ele tá olhando pra mim. Sim, eu sou o seu dono. Não esqueça disso quando você evoluir. Calma, calma, calma. Que isso, minha gente? Caraca, velho. Que susto. O nível dele diminuiu. Agora ele é um Forgotten Dodo Rex T2. E ele diminuiu. Ele diminuiu. É, o nível dele diminuiu, né? Caraca. E ele vai mais um, galera. Meu Deus do céu, galera. Ganha Dino Age, tá? Caraca, gente. Nível 45. O tamanho dele ficou igual. Ele só mudou de cor, né? Na minha opinião, ele tá bem mais rápido. Mas eu não sei. 13 mil de vida. Pera aí, deixa eu ver. Tá. Cara, pra mim que ele resetou, galera. É como se ele tivesse resetado. Ele voltou tudo do zero, né? Mas beleza. O que importa é que ele tier 2, teoricamente, ele vai ser mais forte do que antigamente, né? Vamos fazer um teste aqui? Ok, vai. Vou ser bem sincero e bem... Rígida na minha análise, galera. Por enquanto, não mostramos grandes coisas, não. Por enquanto, não me surpreendeu, hein, maluco. Olha a Carbonemys, hein? Morreu, velho. Vamos ver. Ih, galera. Como assim? Mano, se tinha uma coisa que eu tinha certeza, era que as habilidades dele iam mudar. E não mudou. Olha a treta aqui, ó. Boa, matou os dois aqui, pelo menos. Deixa eu matar tudo que tá osso, hein? É, galera. Tô meio decepcionado, hein? Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu, sinceramente, tava esperando uma criatura muito mais forte. Mas não sei, né, galera? Ó, já tem uma poção de XP aí. Talvez seja um pouquinho cedo pra falar. Talvez a gente tenha que conhecer ele melhor, o padão. Mas é óbvio. Com certeza ele vai estar mais forte do que antigamente, né? É, o dano dele vai subir bem mais, hein? Beleza, vamos que vamos. Isso aí, galera. Agora eu vou insano farmar com ele e vou tentar usar as poções de XP na medida que a gente vai pegando, tá? E é claro, sempre a gente vai dar preferência aqui pra caçar os divinos ou até mesmo os dreadfuls pra pegar alma. Porque isso aqui tá se tornando uma coisa essencial. Ó, um estego aqui. E aí, estego. Beleza. Me atacou, safado, velho. Bom, a partir de agora, acho que a estamina é muito importante. 13 mil de vida. Vou colocar mais um de dano. Eu vou tomar a poção, galera, e vamos embora, tá? Só esperar recuperar a minha estamina. Ele tá comendo muito, já tá upando aqui a idade dele. Tá ficando já mais experiente, né? E bora, galera. Tomei a poçãozinha pequena. Vamos nessa. Pelo menos aqui a gente é bem rápido. Meu, a vida desse cara aqui é gigantesca. Ô, Diplodoco, qual é a sua? Nossa, galera. Bichinho forte, hein? Esse é resistente, mano. Bora, bora, bora. Tô upando, mas depois eu atribuo os pontos aí. Opa, Diplodoco Divini. Ui! Isso é perigoso, hein? Isso é meio perigoso. Cara, eu achava que ele ia ter, tipo, um ataque de veneno, alguma coisa assim, pela cor dele, né? Não tem nada a ver. Vai, Manolo. Boa. As baforadas de fogo, pelo que eu entendi, elas causam mais dano do que a mordida normal. Com certeza, né? Uma mordida normal agora tá dando, tipo, 300 de dano, enquanto que o fogo dá vários hits aí de 290. Mas só vale quando o bicho é muito grande ou tem muita gente na área, ó. Tipo, esse aqui vale a pena. Olha isso, galera. É muito forte. E é claro, é muito bom pra matar os cartolados, né, gente? Os quais... Vamos ver se a gente consegue matar um aí hoje com ele. Só pra ver, né? Uou! Olha quanto strike! Pode vir pra cima. Agora sim, vamos colocar vida. 40k de vida? 50k? Beleza. 50k já é um número bom pra mim. Será que eu tô levando dano aqui? Tô levando dano sim, gente. 8 mil de vida ele tá. Bom, beleza. Nada preocupante, por enquanto. Ei, Rex! Beleza, Rex? Acho que não, né? Acabei com a sua graça aí. Sai da frente, mano! Galera, ele upou, digamos que... Um terço do que era aquele outro do Rex e já tá... Quase mais forte. Tô obrigado a falar isso, hein? Então, assim... É que a princípio você assusta, né? Você tinha um bicho todo upadão... Ele reseta tudo? Então eu tô gostando de ver. Ó, vamos aproveitar a bagunça aqui. Isso aqui vai dar uma XP maneira, hein? Boa! Nossa, XP maneira é o que vai dar aqui na frente, ó. Só que eu tenho que acertar a parada, né, velho? Eita, nós! Galera, eu tô encurralado aqui, velho. Você é louco? Olha isso! Mano, ó... O fogo tem que ser certinho neles, senão não adianta, né? Aê! Toma! Uh! Beleza, galera! Nossa! Com esses estegos aí, a gente vai upar demais. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu tô levando muita pancada, galera. Olha isso aí, ó. Mano, já tô com 4 mil de vida, que é metade do que eu tava aquela hora, né? 86 mil de vida? Tá. Sem dó. Ai, ai, eu... Eu sobrou alguma poção de... Do quê? Não sobrou poção de vida. Na verdade, eu nem trouxe aqui. Tá meio preocupante a situação aqui, mas beleza. Agora o dano dele tá absurdamente alto. 1.600. Um hit mata o estego. Será que um... Opa! Ó, um hit mata a Trike. Vem aqui, mano. Oxi, esse estego aí era nível alto, hein? É, galera. O bichão ficou monstro, velho. Não tem nem o que falar. E ali tem mais hacks e tal. Eu vou ir por aqui. Loucão. Uh! Vai matando tudo, velho. Vai literalmente atropelando tudo aqui pela frente, ó. Dá licença. Maravilha. Eu só tenho que tomar cuidado mesmo com o Rapture, galera. Ó. Esse Rapture aqui é malandro, velho. E aqui a gente vem, ó. Esse que é o problema. Eu não consigo me infiltrar ali, ó. Ih, Rex. Morreu antes da hora, hein? Ó, um Rapture querendo vir aqui, ó. Pode vir, então, Rapture. Pode vir. Uh! Morreu. O Rapture é tão pequenininho que a gente quase nem vê ele, velho. E esse que é o perigo. Às vezes a gente não vê e ele fica aí batendo na nossa... na nossa canela. E é tenso, hein? Galera, eu peguei muito dano agora. Vamos ver nessa Carbonemys aqui, ó. Lembrando que a Carbonemys recebe um dano menor por causa do casco, hein? 2100. Ótimo. Vem o Medium XP Elixir. Eu imagino que eu vou continuar farmando com ele mais um pouquinho, galera. Eu só tenho que pegar uma poçãozinha lá de vida. Porque, sei lá, eu sinto que eu tô meio arriscando demais, né? Se é que a gente tem poção de vida aqui no Grifin. Tem uma, galera. Ah, mas quer saber? Eu vou usar, galera. Eu vou usar porque ele tá muito feio aqui, ó. Tá com 4000 de vida. Essa poção acho que vai regenerar completamente a vida dele. Em 30 segundos. Então, é necessário, tá? Queima, Carbonemys. Queima. Boa. Eu tenho que ver se ele é rápido na água, velho. Se ele for na rápido na água, eu tô muito satisfeito. Beleza. Tipo, nem precisa ser rápido, mas conseguindo atravessar daqui pra lá, ó. Já tá ótimo. Um Basilo... Eita, que susto, mano. Isso é louco. Galera, tem um Basilosauro aqui. Eu vou tentar pegar ele. Se eu pegar esse Basilosauro... Mano, pega ele, por favor. Aqui eu não consigo dar... Hit de fogo. Nossa, gente. Só de eu vir aqui, eu já tô super feliz, tá? Ah, ele vai fugir. Deixa eu dar uma subiu passiva aqui. Quero ver quem é esse Basilosauro. Ah, é um Divine. Por isso que ele conseguiu sobreviver. Poxa vida. Se eu soubesse que era Divine, eu nem tinha atacado. Tá, vamos lá, galera. Aqui é uma área insana pra farmar com ele. Porque tem muita criatura... Tipo, mais forte aqui. E aí, Carno. Sai pra lá, hein. Bom, essa é uma hora boa pra gente tomar esse Elixir Médium. Então, vambora, velho. Olha o Megalossauro dormindo aqui. Mano, nem acordou do sonho isso, hein. Olha como é forte esse Megalossauro, velho. Meu Deus, que nível que é esse? 114. Muito forte. Olha isso, meu amigo. Esse aqui também é muito forte. É doido, Cachoeira. Cego. Eu upei já. Dois níveis, galera. Vamos colocar em dano. O dano dele tá ficando realmente coisa absurda. Ele é muito rapidinho, velho. Isso que é legal. Eu vou voltar agora pra adentrar naquela área que a gente quase nunca vai. Que é a área dos Reapers. Hoje eu vou, hein. Tem um Boss aqui, galera. Tem um Boss da Cartola, mano. Eu vou limpar a área e vou tentar matar ele. É um Tigre, gente. Boa. Só que eu queria limpar a área antes. Deixa eu ver quanto de vida que tem esse Tigre. Nossa, 107. Nossa, é nível 150, velho. Você tá brincando comigo daí, né? Pô, não podia ser um pouquinho mais fraco, velho? Como assim, gente? Vai. Meu Deus do céu. Velho. Ele travou o meu bicho, galera. Ih, rapaz. Será que eu vou morrer? Não, não vou morrer, não. Você sai pra lá daqui, mano. Ele é rápido, galera. Mas nem tanto. Tipo, a minha vida é a deles e tá muito parecida. O problema é que eu só acerto o primeiro hit nele, né? Galera, vamos dar o fora daqui. Eu não consigo sair daqui. Meu, que desespero. Não consigo sair daqui. Não. Ui, consegui. Ufa. A melhor coisa que a gente faz é dar o fora dali, velho. Eu ia morrer, galera. Eu ia morrer, sério. Olha a minha vida. Mano, o Dudu Rex, upado, não consegue matar aquela praga, velho. Quer dizer, ele não tá full, upado. E o bicho tá vindo. Você tá louco, meu amigo? 80 mil de vida ele tirou. Galera, isso aí não faz nem sentido, mano. Não tem como não, velho. Que desespero. O melhor é correr mais, velho. Vai que ele tá seguindo aí. E o ruim é que ele trava, velho. De um jeito que ele não tem como sair. É difícil. É, o negócio é a gente ficar aqui com as criaturinhas normais, né? Digamos assim. Esse aqui já é forte pra caramba. Ah, você vai fugir, beleza, velho. Beleza nada, velho. Quero matar você. Vem cá. Cadê o elétrico? Nem sei. Gente, se alguém ver o tigre e pôr, me avisa que eu vou sair correndo, velho. Você tá louco. O que tá rolando aqui? Nossa, quanto mosquitinho, velho. Queima tudo aí, mano. Queima tudo. Nessa altura do campeonato, eu não posso brincar com nada, gente. Ai, ai. Pior que eu não sei. Compensa continuar aumentando dano ou subir um pouquinho a mais de vida ainda? Tipo, é nítido que o problema não é vivo. Mas sim que o cartola é muito forte. Vambora, vambora. Só que eu também tenho outra teoria, galera. Eu acho que os outros cartolas não são tão fortes assim, tá? Tipo o estego, a tartaruga. Realmente o tigre, velho, é surreal. Ele é muito insano. Que ódio que eu fiquei. Ai, ai. Vamos passear aqui, galera. Que aqui é a área das munchies. Numa dessa a gente acha uma aí. É, paração. Só porque você é dread que você acha que você vai matar os outros? Que que é isso? Que atitude é essa sua? Matando-se da sua própria espécie? Você tá maluco? Perdeu noção, né, galera? Aquilo ali perdeu noção de tudo. Mesoptecos? Mano, eu matei um bicho que eu nem sei o que que é. Mata, mata, mata. Mata fechada. Beleza. Aqui já fica mais complicado de ir porque ele é muito grande, muito desengonçado. Ó, esse ataque dele é muito forte, galera. Muito forte mesmo. Mas, o problema é, contra o tigre lá, ele acabou que o tigre ficava embaixo dele. Esse é um problema por ele ser grande. E também a gente deu um pouquinho de azar, né? O tigre era nível 150, cara. Muito alto. Isso fazia com que a vida dele fosse muito alta. E aí, bora aí. Solpou um level, tá? Vou aguentar mais um pouco aqui. Eu não lembro qual nível que ele tinha vindo. Acho que era... Ah, já tá no 80. Já tá bom. Acho que ele veio no 40 e alguma coisa, né, galera? Bom, vocês percebem que eu tô praticamente aqui do lado de casa, né, gente? Pô, depois de um susto daquele também. Eu acho que eu me precipitei, né? Opa! Adoro coisa grande, hein? Toma, Bronto! Vacilo! Pega aqui. Boa! 2.600. Eu acho que quando esse dano estiver aí perto dos 8.000... Daí sim vai ser top, velho. Ó. Nossa, é muito dano que dá aqui. Dano é uma área muito grande. Vou subir aqui, galera, só pra pegar esses parasauros aqui. Boa! Vamos descer agora. Tô aproveitando os últimos minutos aí da nossa poção. Querendo ou não, isso aqui faz uma diferença tremenda, gente. Usar as poções ou não. Olha, tem um Pegasus ali. Mano, esse Diplo louco é muito forte, velho. O Pegasus morreu sem querer. Quer dizer, sem querer da parte dele, né? Da minha foi muito por querer. É, mano. Uh! Morre! É, galera, no geral, até o desempenho dele é muito bom. Tá melhor do que o antigo. Sem dúvidas. E ainda vai melhorar, velho. Porque a gente não expôs 100% e tá longe de pôr 100% ainda. Só que a questão é que a partir de agora demora muito. Tem que pegar esses bichão grande aí pra render a parada. Ó, 4 pontos. 4 pontos é muito significativo. Vamos ver pra quanto que foi o nosso ataque agora? Talvez se fosse agora contra o tigre, né? Ó, quase 3 mil, gente. Pô, 3 mil é um valor muito bom. Aqui é muito fechado. Aqui foi aquele local que a gente domou o nosso Sanquilo no começo da série. Começo não, meu meio. Vou andando por aqui porque tem uns Saurópodes aqui que podem ajudar com o CDXP. Ó, as plantas aqui, ó. Quer dizer, só tem um. Nossa! Nossa! Dando mil fogo, gente. Meu Deus do céu. Opa! E tá bonito, hein, galera? Tem pronto, tem pronto, pavilônios. Os strikes aí. Pronto, pavilônios. Vou pegar você. Tem um Anquilo querendo vir me atacar ali. Vou até o pau dando enquanto ele vem, que ele demora pra caramba. Vou ajudar você, Anquilo. Vou pra cima de você, hein. E a minha vida, galera? Eu tô recuperando, tá? 19 mil já. Contra essas criaturas normais... Tem erro, galera. A gente vai subindo de boa, tá? A vida. Mas quando é boss, quando é dreadful... É aí que o bicho pega, né? O dreadful, agora, eu acho que não vai fazer tanto efeito, porque eu mataria rápido. Pô, gente. Sinceramente, falando a verdade agora pra vocês, eu acho que não compensa a gente upar aquele Anquilo, galera. Nosso Forgotten Anquilo. Eu acho que vai ser uma perca de elemento, velho. Elemento daquele lado. Viu? Feche. Boa. Dá pra passar por aqui, GG. Que level que estamos, galera? Estamos aí no level 85. Vou recuperar um pouquinho de estamina. Nossa, agora que eu vi que eu tenho duas poções ainda. Acabei pegando aí no meio do farm e nem percebi. Bom, vou até descer dele aqui. Olha aí, gente. Esse é o Doutor. Ele ficou roxo. É, roxo. Ele ficou verde, né? Porém, eu esperava que mudasse o ataque dele. Fosse algum ataque venenoso, alguma coisa que não mudou nada, cara. Estranho, né? Pois é. E o primeiro era azul. Esse vai ser verde. E o próximo vai ser o quê? Roxo, talvez? Apenas o tempo dirá. Bom. Deixa eu tentar me localizar onde é que eu tô. Eu tô, tipo, naquele caminho que a gente fazia pra chegar na nossa primeira base, né? Olha aqui, beleza? Deixa eu aproveitar aqui, galera. Fazer uma maldade aqui, ó. Vamos roubar a casinha deles? Isso aqui tem muita coisa boa, ó. Agora eles vêm louco pra cima de mim, quer ver? Ah, eu quebrei a casinha ali, velho. Não era pra quebrar. Tem mais um vindo, ó. Já era. Ah, que droga, gente. Eu acabei quebrando a casinha deles. Não era pra quebrar. Era pra pegar o farm, né? Enfim. Aquele bichinho de cartola que morava por aqui, galera. Bem que poderia morar de novo, né? E aí, Manolo, beleza? Quem morava de cartola por aqui era o... O Dodôzinho. Eu nunca mais vi Dodô de cartola. E ele é interessante por um lado, porque se você mata ele... Vêm muitos carinhas de cartola atrás de você. E isso é bom, porque você aproveita e já farma todos eles, né? Por um lado é bom, por um lado é ruim. Tá. Beleza, galera. Foi um farm suficiente já. Vou fazer o seguinte agora. Vou fazer uma contabilização. Pera aí, vamos estacionar ele aqui. Muito forte. Pretendo sair mais vezes e buscar a vingança do... Do tigre lá, gente. Porque eu ainda achei isso aí uma palhaçada, tá? Vou botar isso aqui. Só pra fechar o pacote. Beleza. Tem mais um divino aqui, ó. A área também. Nossa, velho. A área tá recheada aqui. E aí, mano? O que você quer na minha base, rapaz? Tá perdido, meu? Vamos fazer a contabilização, pessoal. Não sei se vai ser exata, porque... Eu já tinha algumas almas aqui, mas enfim. Conseguimos 20 Dreadful Souls e 34 Divine Souls. Eu acho que não é exato. Eu acho que deveria ter alguma coisa no inventário. Mas vejam aí no começo do vídeo e façam a comparação, beleza? Galera, então... Opa! Dreadful Basilisk? O que que aconteceu? Algum Dreadful morreu. Eu não vi, velho. Deixa eu ver aqui. Pra mim que tava escrito Dreadful Basilisk. Mas eu não tenho Basilisk. E de nada. Enfim. Fala aí, o que vocês acharam do Forgotten Dodô, pessoal? Achei insano, achei. Mas a gente vai precisar upar mais um pouquinho... Mais um pouquinho ainda ele, tá? Deixa eu pegar os itens de interesse aqui, né? Polímero orgânico é bom. Calças. Veio aqui, ó, isso daqui. Botinha também. Interessante, beleza? Tem até um veneninho desconhecido. Eita! Da onde que eu peguei esse veneno, galera? Boa pergunta, né? Pior que... Eu não sei também. Tá cheio de metais aqui do meu interesse também. Foi um farm legal, galera. Ele se desempenhou bem, mas... Tipo... Eu esperava mais, né? Enfim. Falem aí o que vocês acharam, beleza? Ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu. Fui! Fui!